Exatamente, mais um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Estadual acabou fazendo aí esta grande apreensão de maconha aqui próximo à cidade de Maringá. Doutor Laércio Cardoso Paur, isso foi mais um bom trabalho dos policiais? Foi, foi um bom trabalho da Polícia Rodoviária Estadual que localizou então essa droga aí, ali na... quando passava ali pela cidade do Doutor Camargo, Rodovinha e prendeu aí o traficante, o mula. Quase 30 quilos de maconha foram trazidos aqui para o DP. Exatamente, essa droga aí estava sendo encaminhada para uma pessoa aí mas o possuidor dessa droga alegou que ia receber 500 reais e que estava desempregado, precisava de dinheiro aí deu a versão dele para tentar justificar um crime que não tem justificativa, né? O crime de droga é de 5 a 15 anos de cadeia. O elemento que foi preso é Gilester Gonçalves, 46 anos de idade foi trazido e está recolhido aqui no cadeião da Nona SDP à disposição da Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí